Hoje, a imprensa capitalista deu enorme destaque. Você veja como é a campanha que a burguesia faz em torno dos seus próprios interesses. E aí estampou em todas as... Bom, Tony, novamente aqui a gente teve um problema com a conexão do companheiro Antônio Carlos. Quero a pedido da produção aqui pedir para que todo mundo se manifeste, curta o vídeo. É muito importante que coloque seu likezinho aí, que compartilhe o vídeo para mais pessoas apoiarem a nossa Causa Operária TV. Voltou, Tony? Voltei. Então, passo a bola aqui para o Tony novamente. A minha internet está pipocando, mas vocês tenham paciência que eu vou e volto, né? Não sou eu que estou vacilando, é a internet. Bom, eu falava do café da manhã que reuniu o ex-governador de São Paulo, ex-presidente do PSDB, inimigo histórico declarado da luta dos trabalhadores, 20 anos como governador e vice-governador de São Paulo, atacou duramente todos os serviços públicos, mandou reprimir greve dos professores, mobilização dos estudantes, tentou fechar mais de mil escolas, teve que ser enfrentado pela juventude de São Paulo, contra quem ele mandou a polícia militar, chefe da PM aí que, na sua gestão, realizou vários massacres, agora mesmo vai completar, agora no dia 22, 10 anos do massacre de Pinheirinho, lá em São José dos Campos, o massacre de Suzano, um monte de crimes contra os trabalhadores em São Paulo, e ele foi um dos articuladores, é bom lembrar, do golpe de Estado, ele era governador de São Paulo e esteve à frente de toda a operação golpista que destituiu a companheira Dilma, ele fez campanha em 2018 dizendo que o Lula era bandido, tinha que estar na cadeia, e agora tendo sido desprestigiado, vamos começar com essa palavra, porque tem outras piores, no seu próprio partido, ele foi aí preterido pelo Dória, o Dória aí tomou conta da legenda, sem apoio de ninguém, porque o Dória foi eleito pré-candidato à presidência da República do PSDB com apoio de 1,5% dos votos do filiado do PSDB, e o PSDB não é um partido democrático, então também a opinião dos tucanos não interessa dos filiados, filiado é só para constar, é só número. Então, o Alckmin, que foi o pai do Dória, criador e criatura, agora está tentando, ele mesmo se emplacar, e apoiado por alguns setores da campanha da burguesia, ser o vice do Lula. E hoje está aí a imagem, ele se encontrou aí para um suposto café da manhã com o ex-presidente, presidente licenciado da Força Sindical, e deputado federal, pelo Solidariedade, um partido direitista, golpista, um partido que na reforma da Previdência deu 90% dos votos a favor da reforma da Previdência, e hoje Alckmin, porque o Alckmin está tentando passar a imagem de que ele conversa com o representante dos trabalhadores, então com quem ele foi conversar? Com o mafioso do Paulinho, da Força Sindical. E o tema do café da manhã, que repercutiu depois na imprensa, foi o apoio do Lula e de outros setores, a presidenta do PT, a política defendida pela CUT, defendida pelos sindicatos, pelas organizações dos trabalhadores, pela esquerda, de que precisa cancelar, revogar a reforma trabalhista. Aquela reforma que rasgou a CLT, acabou com o direito dos trabalhadores e está fazendo o trabalhador se submeter a um verdadeiro regime de escravidão, que é as condições de trabalho, hoje sem carteira assinada, é o regime de pejotização e etc. Bom, e aí os dois cínicos, direitistas, aliados antigos, porque o Paulinho é um capacho antigo dos tucanos, foi presidente da Força Sindical, criada pela Fiesp, o partido dos donos do PSDB, e os dois supostamente discutiram um tema. E o Alckmin falou que... Bom, o Paulinho anunciou que não é favorável à revogação da reforma trabalhista, mostrando claramente o papel criminoso da Força Sindical, que é a favor dessa política que destrói os direitos trabalhistas, mostra exatamente quem são, que corja, que canalhas, que bandidos que são esses falsos sindicalistas, esses falsos representantes dos trabalhadores. Para não dizer que o Paulinho não quer mudar nada na reforma trabalhista, ele procurou repercutir na imprensa a defesa da mudança de um aspecto totalmente secundário da reforma que foi conduzida pelo ex-presidente Michel Temer, justamente foi uma das primeiras medidas depois do golpe, foi a aprovação pela Câmara dos Deputados pelo Congresso Nacional. A Câmara, sobre o comando do Rodrigo Maia, aprovou a reforma trabalhista. Bom, e o Paulinho defendeu que se mexa apenas naquilo que diz respeito a garantir mais recursos para as centrais sindicais, para os sindicatos. Alckmin pediu informações sobre a revogação de pontos da reforma trabalhista na Espanha e, segundo a imprensa, ele disse que quis saber a opinião das centrais sindicais. Mas ele foi perguntar para um cara que não é de central sindical nenhuma, é de uma organização mafiosa criada pela Fiesp, uma organização que não foi criada para defender os trabalhadores, pelo contrário, foi criada para dividir os trabalhadores, para impedir que no Brasil exista uma central única dos trabalhadores, uma central combativa que atue em favor dos trabalhadores. E o Paulinho só falou aí de defender questões relativas ao problema de interesse meramente da burocracia sindical. Disse ele o seguinte, revogar a reforma não nos agrada. achamos que não é necessário. É a mesma política do DEM, o Rodrigo Maia, que era do DEM, que é secretário do Dória agora, também criticou a política, a possibilidade do Lula revogar a reforma trabalhista. Bom, ao mesmo tempo, o Paulinho colocou aí a solidariedade à disposição do Alckmin, com uma possibilidade de partido para ele ser candidato, depois de ser escorraçado aí do PSDB, que é isso que de fato aconteceu, nesse momento não está filiado a nenhum partido, está negociando aí em que partido vai se filiar com a pretensão dele e de todo o setor da direita, inclusive setores da direita e da esquerda, que gostariam de vê-lo como vice do Lula. Um vice que não tem nada a ver. O Lula quer defender a reforma trabalhista e o Alckmin quer mais escravidão para os trabalhadores. O Lula sinaliza, representa para os trabalhadores a luta contra as privatizações. O Alckmin é defensor ferrenho de privatizar tudo. É um neoliberal autêntico nesse sentido. O Alckmin é o inimigo declarado da educação, dos professores, deixou os trabalhadores da educação por mais de 10 anos sem reajuste salarial em São Paulo. O Lula representa aí a luta por mais verbas para a educação, por direcionar recursos do petróleo para a educação, a criação do piso salarial nacional, que agora está, mais uma vez, sendo atacado pela direita. Só para vocês terem uma ideia, agora, no dia 1º de janeiro, o governo aprovou, já no final de dezembro, um aumento de repasse de 33,23% por aluno que é pago para os estados e municípios, no Fundeb. E esse mesmo percentual teria que ser acrescentado no piso salarial nacional dos professores. Bom, aí, até agora, o governo está enrolando, governadores, prefeitos, estão contra a medida. Os professores ficaram com o salário, o piso ficou congelado, não teve reajuste nesses últimos anos, a pretexto da Covid. E agora é devido, está na lei. Tem que ter 33,23% de reajuste. E o pessoal está enrolando. E o Alckmin é representante dessa política. Tudo que é contra o trabalhador é o representante da... Ele e o PSDB, ele era presidente do PSDB quando ajudou a aprovar a reforma trabalhista. O Temer não aprovou sozinho. Ele, o partido dele, junto com o Paulinho, da força, ajudaram a aprovar essa política contra os trabalhadores. E agora, não tem o menor sentido, é preciso lutar contra essa candidatura, é preciso defender um vice dos trabalhadores, um vice de luta, um representante da luta contra as privatizações, um representante dos trabalhadores do campo, da cidade, da população negra, trabalhadora. Por exemplo, como a companheira Carmen Foro, mulher secretária-geral da CUT, o companheiro João Paulo, do MST, são representantes, são dois negros, trabalhadores, tiveram participando da luta militante, dirigente, de organizações de massa dos trabalhadores, é de um vice assim que o Lula precisa. Um vice que não seja para tramar contra o Lula. O Lula fala e vai lá o vice, ou o candidato a vice, porque o Lula não indicou o Alckmin como vice, ninguém indicou, a não ser a imprensa capitalista, que quer um político falido, uma sombra, um político que quer uma sombra da burguesia, é um político decadente, é uma armação, é um esquema tradicional para botar em um infiltrado, um golpista, na chapa com o Lula para tramar contra o Lula. Então, contra essa política, tem que denunciar esse tipo de conduta profundamente reacionária. com o Lula. E aí